o diferencial dianteiro SW4 aí ele ó é esse aí e com ronco absurdo a gente vai fazer uma revisão de lubrificação nessa caminhonete vamos revisar esse diferencial dianteiro foi feita a remoção dele e vamos daquele talento da caminhonete olha só a semichos ali e tudo mais eu digo o seguinte ainda esse aqui é um vídeo de sabadão sabe por que que eu vi de sabadão porque é carro de inscrito se do goiás e fazer revisão aqui conosco eu faço o seguinte quer conferir os detalhes dessa revisão aí vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da guia automecânica 4x4 de sinop do mato grosso você está escutando o miguel está vindo aí ó ele sai bem aqui assim ó que eu falei para ele não pode andar pelo meio da oficina tem que dar a volta lá atrás e sair ali ó vamos ver ele vai sair ali ó vai ser bem ali ó olha aí lá dá aí ele senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão e o miguel e vamos começar agora falamos direto da guia automecânica 4x4 de sinop do mato grosso e vamos começar agora mais um BDA 4x4 BDA o seu canal de caminhonetes classe A sim o seu canal preferido seu canal preferido dá like dá like não estão dando like dá like guerreiros vamos começar agora a filmar mais um vídeo de inscrito do canal do goiás isso mesmo vocês viram aí é Cristianópolis o nome da cidade dele Cristianópolis vamos fazer uma revisão do diferencial dianteiro e troca total de lubrificação Miguel vem para cá um pouquinho vem vamos lá guerreiros vamos lá que vocês querem ver caminhonete é caminhonete certamente que sim muito bem estamos aqui com a caminhonete do inscrito de Cristianópolis Goiás 1.400 km de distância ele fez questão de vir aqui nos conhecer já conversamos já falamos de Deus já falamos da Bíblia já olha vocês tem que ver que sensacional guerreiros eu estava ocupado fazendo algumas coisas aí eles chegaram eles já colocaram já removeu o disco dianteiro o menino chinês está no comando do ataque olha aqui olha aqui um barulho na traseira ó vamos ver o que aconteceu soltou a capa do amortecedor deixa eu ver se é original esse amortecedor Monroe olha aqui ó Monroe olha aí vim fazer a avaliação da caminhonete descobri o amortecedor aí bom não viu não viu a OS dela ainda vamos ver se já está na OS dela também e aí guerreiros a princípio aqui é uma lubrificação serviço de lubrificação mas essa revisão do diferencial dianteiro e mais aquela baba de águia graxa azul e tudo mais né e tudo mais que precisa fazer num carro descrito ainda mais quando vem assim de longe para conhecer a gente veio aí conhecer a oficina rapaz ele tá sabe quando ele fica extasiado fica extasiado olha ele aí menino chinês e olha lá ó lá no sofazinho cinza olha ele lá daqui a pouco ele vai dar ele vai dar uma palavra para a gente aí beleza guerreiros olha o menino chinês o mago da transição ele mesmo o melhor olha ele tá até rindo força meu filho força meu filho não vai soltar aí não hein leva até lá meu Deus do céu olha aí aí menino chinês menino chinês você tá enchendo rato menino chinês enganchou no olha aí enganchou no apresentador olha aí olha aí olha aí que isso pronto então guerreiros vamos vamos fazer essa revisão aqui e vocês vão acompanhar em detalhes e já que é um vídeo de sabadão vocês sabem que daqui a pouco o que teremos né o seu programa favorito da semana sim pergunte ao mecânico natão e o mecânico migue que é de campeão tô brincando ok e aí e vou resumir com duas palavras parabéns vídeo de sabadão com a estável quadro inscrito que tá lá e aqui olha essa peça guerreiros boot trinta e um cento e vinte e seis vinte e zero setenta made in japan sabe que peça é essa aqui sabe que peça é essa né originalzinha assim torta gelando em partes olha aqui a coifa do garfo de embreagem olha lá guerreiros vamos falar a verdade Toyota é Toyota né cara olha aí olha só olha esse detalhe aí da restauração da iceberg velho e ele mesmo comando ataque freshnag o pai do capricho capricho nasceu depois do freshnag não vai freshnag olha lá guerreiros vou filmar por aqui essas mãos essas habilidosas mãos encaixando essa coifa olha lá eu tô vendo aí guerreiros nota 10 né como é que pode a Toyota fornecer uma peça como essa né Guilherme com acabamento tinha show de bola né mas na iceberg vamos colocar tudo guerreiros olha lá o nota 10 é isso aí estamos gravando esse vídeo sabadão aqui ó câmera do inscrito aqui veio de Goiás veio de Goiás já mostrei pra vocês o chinês tá lavando o diferencial vai abrir lá mas já tá no comando ataque lá agarrado ó vamos lá vamos chegar lá como vocês viram aí ele lavou o diferencial certo agora vai desmontar pra gente olhar dentro a parte de rolamento que que deu problema aí beleza o filho de dona salete então é isso guerreiros é isso revisão brutal da SW4 do nosso inscrito de Cristianópolis a caminhonete está com 206 mil km rodados SW4 2013 show de bola né muito bem guerreiros aqui o serviço dela amortizor traseiro olha aí vamos colocar dois caiabas colocar não já colocou menino chinês já colocou olha lá rapaz se tem uma coisa que dá uma diferença da SW4 chama-se amortecedor traseiro hein e olha aqui o quebrado aqui ó aí aí ele falou que tinha um chocalho na caminhonete olha o chocalho aí aí guerreiros fora isso ó tá amassado aqui no cartucho cheio de pancada bem deteriorado e esse outro aqui do lado parecia que era mais novo ó tá vendo mas enfim amortecedor você sabe a gente só troca de par e aí resolve o problema então o menino chinês tá aqui ó aí ele mesmo ó olha até falei a OS elegante nossa lenda OS gosta do óleo do câmbio aí vamos acompanhar aqui guerreiros em tempo real a remoção deste óleo do câmbio olha só a drenagem do óleo do câmbio vídeo de sabadão com inscrito do Goiás show de bola hein vamos aumentar esse óleo de câmbio aí guerreiros do BDA ixi olha ele guerreiro olha a cor do óleo do câmbio Netão não é óleo trocou? ele falou que trocou? guerreiros ele trocou tiraram 4 litros e colocaram 4 litros adiantou? a pergunta que adiantou olha o óleo que tá saindo gente meu Deus do céu gente se o cara não sabe não pega pra fazer o serviço né vamos falar a verdade não é feio não saber feio é fazer errado não sabe fala não sei pronto tem que ir pra um lugar que saiba olha aí olha perder esses 4 litros ainda corre o risco como eu falo pra vocês gente a gente coloca ali e o óleo novo com seu poder de detergente ele soltar a sujeira dos ímãs e essa sujeira soltando vai lá pra dentro do câmbio olha a cor do óleo não e você sentisse o cheiro que tá esse óleo aqui aquele cheiro de queimado forte mas agora vamos fazer essa troca protocolo águia vamos trocar protocolo águia o diferencial dianteiro tá lá no na bancada daqui a pouco não vamos lavar ele tá vamos deixar escorrendo aqui daqui a pouco a gente olha o a gente olha o os ímãs né então guias vamos lá deixa eu mostrar pra vocês aqui o diferencial aberto olha ele aí diferencial aberto o menino chinês já higienizou o diferencial tá vendo prontinho aqui ó tudo pronto ferramenta de tirar o rolamento tudo pronto ó os rolamentos tudo desgastado tá vendo então tá aqui guerreiros coroa e pião lavou o menino chinês lavou coroa e pião tirou a coroa fora higienizou ali a caixa de satélite olha lá show de ligação recebida gravação interrompida o pessoal gosta quando eu erro né então guias tá aqui ó tudo higienizado certinho olha só que serviço top gun tcham olha o rolamento como ele tava arriscado ó do menino chinês olha aí então guias o diferencial dianteiro tá aqui e a gente vai seguir ali na revisão de lubrificação mas revisão do diferencial dianteiro e aí nós descobrimos o chocalho ali que era o amortecedor traseiro é isso aí vocês viram vindo balançando assim pra lá e pra cá era o cabo do microfone agarrando nos cantos mas já comprei o microfone novo já tá vindo aí beleza agora temos que pagar ele ué o menino chinês virou muso o menino chinês foi pra lá ó ninguém sabe onde ele foi mais derrama aqui muso pra nós ver esse óleo aí olha o óleo que sobra em cima do card ei ei e o pessoal não tira o card pra lavar meu Deus do céu tá até meio sujo ali ué cadê o zima meu Deus do céu guerreiro meu Deus do céu montaram sem os imãs guerreiro eu não acredito no que eu ouvi não acredito no que eu ouvi não pode ser verdade isso que eu escutei agora meu Deus do céu guerreiro olha aqui tá sem os imãs por isso que esse cara tá desamassado aí vira vira de cara pra mim aqui vencer vira a barriga dele pra cá barriga olha aqui guerreiro tá tudo desamassado aqui alguém tirou esse card fora olha isso aqui tirou o card fora pra fazer esse desamassado terrível aqui vira aqui vencer vira pra cá agora olha aí guerreiros montaram sem os imãs meu Deus do céu eu não acredito nisso meu Deus do céu guerreiros como que o cara consegue fazer Missi como é que consegue fazer uma dessa Missi? olha lá o card amassado tá vendo? o que que fizeram hein? guerreiros olha só será que foi esse mecânico que trocou quatro litros que fez isso? ele jogou os imãs fora que a gente não precisava mais? será que foi isso Missi? não sei né meu Deus do céu guerreiros guerreiro vamos ter que providenciar um cárter novo e os imãs vamos providenciar isso aí é complicado hein complicado guerreiros demais hein vamos vamos dar um jeito agora tá na mão do artista hein vamos resolver isso aí muito bem senhores estamos aqui com SW4 Goiana menino chinês agarrado na orelha dela fazendo descarbonização o sistema de admissão já foi desmontado veja aí como é que ele está aí guerreiros o que eu falo pra vocês o seguinte ele me comentou aqui agora que tá sujo tá montado errado parafuso faltando várias coisas olha essa caminhonete que é 2012 13 e tem as borrachinhas laranjas do filtro dos bicos essas seis borrachinhas no meio da tela aí tá vendo? é aquilo que eu digo pra vocês nos vídeos quando vocês me perguntam dificilmente essas caminhonetes terão os bicos originais da borrachinha preta problemática sempre vai ser o da borrachinha laranja atualizado e bem resistente esse filtro esse bico embora não seja é um bico bem resistente mas dá problema com alta quilometragem mas é bem resistente beleza então tá aqui as peças do coletor vamos lavar tudo fazer um protocolo águia e aí faltando parafuso aí a gente tem que achar parafuso entendeu corrigir tudo enfim mas vamos lá vamos agarrar na orelha e o mais importante em guerreiros mais importante como é que pode montar o câmbio sem os fios sem os ímãs hein vamos ter que providenciar os ímãs e um cárter da roupa essa caminhonete do câmbio automático que coisa hein guerreiros que coisa e aí e ele olha aí ó parafusos do cárter do câmbio olha só que beleza higienizado tá vendo aí nós tem esse nosso método aqui ó de pintar só a cabeça dele tá vendo ó enfia no papel assim ó vamos daquele a mãozinha de tinta aí aqui para ficar aquele serviço top gan e afinal de contas um inscrito que vem do goiás na revisão aqui que ele merece né todo o cliente merece já expliquei para vocês várias vezes é que esse momento politicamente quando a gente vive ele ficar se explicando né mas o protocolo águia você conhece esses pequenos detalhes que fazer uma grande diferença uma forma superior de manutenção automotiva protocolo águia muito bem guerreiros aqui na descarbonização desta SW4 Goiana pessoal você me pergunta Netão e lá no cabeçote vocês limpam? então guerreiros fica assim ó olha aí limpinho né Netão mas como que fica assim Netão? então guerreiros vou contar para vocês agora primeiro você vai pegar um produto chamado depois disso você repete esse processo três vezes e adiciona por fim um produto um outro produto também um emocionante chamado senhoras e senhores peça descarbonizada ficou bonito né olha isso gente esse é o serviço do menino chinês olha aí hã Netão é nova Netão não ele só descarbonizou a peça aqui tá tudo sujo aqui cheio de pico man olha aí guerreiros os canos do bico lavou todos os canos do bico tudo lavou a TBI olha aí guerreiros olha só passa no esmeril tá vendo? para tirar a craca aqui ó olha aí na mão dele filho de dona salete menino chinês menino chinês menino chinês menino chinês e vou resumir com duas palavras parabéns olha aí guerreiros olha isso gente olha olha essa peça aqui olha aí essa é a descarbonização obedecendo os parâmetros do protocolo águia dessa maneira guerreiros sem falar que nós vamos corrigir tudo que estava errado na caminhonete como é que é a tira? faltando parafuso como é que a gente conta aqui? tinha 9 litros no motor de óleo isso faltando faltando parafuso e montado errado que você falou pra mim? olha aí guerreiros agora tá na mão do artista aí ó pai da matéria menino chinês então guerreiros tinha 9 litros de óleo no motor vocês acreditam nisso? eu tô até filmando porque tá muito bonito isso aqui olha só isso aqui é pro irmão goiano lá ele fala rapaz valeu a pena valeu a pena show de bola né? muito bem vamos montar agora lá no motor que vocês já viram que a gente limpou o cabeçote né? já contei o segredo copiou o segredo aí né? guerreiros muito bem eis o protocolo águia de troca do óleo do câmbio automático essas peças aqui ó este imã este este e este quatro imãs faltando tá aqui o cárter velho como vocês estão vendo ele tá todo torto tá vendo? todo empenado tem um amassadão aqui esse amassado aqui faz entortar esticar aqui aí a junta não veda aqui entendeu? então guerreiros esse cárter está condenado empenado e pior de tudo o mecânico montou sem imãs se tivesse colocado os imãs aqui ok mas não ele colocou sem os imãs e montou com o troço empenado certo? muito bem aqui guerreiros tá aqui ó conseguimos esse cárter aqui semi novo entendeu? um cárter semi novo o câmbio aí já passou pelo protocolo protocolo águia os quatro imãs serão montados e aqui os parafusos do cárter guerreiros olha só que beleza né? olha aí pronto então tá aqui guerreiros dessa maneira gente eu vou dizer uma coisa pra vocês quando a gente vê um serviço como esse aí que não é mais nem qualificação né? é força de vontade de fazer um serviço bem feito porque se o mecânico tira um cárter de câmbio fora ele tem que ter pelo menos prestar atenção naquilo que ele tá fazendo e não é o caso do cara nem prestar atenção naquilo que tá fazendo vai e faz de qualquer jeito é inexplicável e agora imagina gente aquele óleo do câmbio que vocês viram todo queimado andou pelo câmbio com uma emalha de ferro foi andou não sei quantos quilômetros tá andando e foi feito a tal da troca de óleo de 4 litros gente guerreiros até hoje eu tenho vindo pessoas fazer liga pro telefone ah quanto que é pra trocar óleo da Carrelugues? é tanto ah quantos litros que vai? 14 litros, 15 litros depende do óleo não mas o Zé Baixinho lá falou que só vai 4, 5, 6 litros vocês tão colocando óleo a mais? vocês tem cara que eu mostro no vídeo porque que vai 14 litros e o cara falou assim até hoje não entendi porque vocês cobram 14 litros eu não cobro 14 litros ou quadrúpede eu mostro que gastam-se 14 litros pra fazer a troca de álice completa tá mostrando o vídeo pelo amor de Deus aí você se depara com um cenário como esse do cara montar sem os imãs olha olha eu não sei quantos litros irão pra deixar limpo aqui e tá aqui o menino chinês olha aí ó ó a peça descarbonizada olha a cor da peça descarbonizada e o restante do motor Netão lava tudo Netão gente eu não sou partidário de lavar motor certo? mas o protocologa você já conhece como diz o milionário você vê por onde passou olha ele aí olha cortou o cabelo hein que é isso hein eu passei o... eu passei o... sabe o que é? passei o gel passei o gel passei o gel daqui a pouco começam as perguntas eeeeeee vê uma pessoa que se diz mecânico fazer um serviço como esse esse aqui ó vê um serviço como esse aqui não pô aquele serviço ali é o protocolo águia tô falando esse aqui ó instala uma peça empenada defeituosa toda amassada com dificuldade de vedação faltando pedaço como que o cara se chama mecânico? ele não consegue ter a noção que a peça tá ruim ele não sabe que essa peça tá ruim então o que é isso tá aqui ó vamos lavar tudo já tá tudo pronto aqui os parafusos agora o óleo do câmbio e o mini chinês vai montar aqui o motor agora a parte da descarbonização aqui ó que é isso hein chinês ficou bonito hein mini chinês você tá caprichando hein então tá aqui o apresentador ele vai embora agora né apresentador ah mas eu acho que dá pra ficar um tempinho né peraí ó vocês viram aqui o apresentador tá com o meu bolo de chocolate agora 3 horas o lanche da tarde ah falando 3 horas opa quase caiu olha o meu relógio novo haha olha aí gostaram? preto vídeo de sabadão tem que ser surtidão relógio novo do netão uuuu roia e aí no lanche das 3 horas agora no café da tarde ele comeu o bolo de chocolate queridos mas no almoço ele comeu arroz feijão bife farinha e batata batata com limão com limão com limão pra ter vitamina C ainda aqui ó o apresentador o biquel olha a potência dele aí ó entendeu gente? quando a gente mostra o biquel fazendo essas essas brincadeiras de nutella manoese ele se alimenta igual a gente igual adulto certo? então então quem acompanha o canal aí sabe do que que eu tô falando beleza guerreiros? então guerreiros agora vamos mostrar a garbosa é mesmo né? vídeo de sabadão garbosa tá aqui e falando nisso olha esse berg já que é vídeo de sabadão vamos dar uma pincelada nesse berg né? olha aí guerreiros vocês viram né? legal colocando a vai lá guerreiros eu vou embora agora tchau Deus abençoe vai com Deus amém ai guerreiros ó ai guerreiros ó ai guerreiros ó ai guerreiros ó ele mesmo flash neg o menino o menino de ouro da águia mangueiras novas olha aí todas as mangueiras novas aí ó o que tiver de mangueira vai ser novo ó olha aí show de bola? então é isso aí a SBR continua a montagem e o vídeo de sabadão estrela é a SW4 Goiana é muita qualificação né né guerreiros? olha ele aí filho de dona salente olha só guerreiros você pintou até aqui existe o suporte do intercooler ali? tava enferrujado? olha aí guerreiros tava enferrujado ó pintou tava faltando o suportinho dos bicos ele colocou o suportinho do bico essas duas chapinhas aqui que dá pra ver elas daqui China? não dá né? aqui ó esse aqui ó tava sem ó esse aqui ó tá vendo ó tava sem ó aqui ó colocou nota 10 né parabéns gente parabéns garra na orelha aí seguindo aqui na revisão do nosso inscrito olha isso aí olha o cárter que agora no lugar serviço protocolo águia guerreiros o cárter higienizado foi pintado parafusos devidamente limpos claro filtro novo já tá aí dentro então a gente só abastece depois e começa a diálise beleza? e o tanque foi removido para lavar o tanque ó tanque removido para fazer a limpeza do tanque é um protocolo águia geral aqui hein? protocolo águia geral aqui na SW4 Goiana show de bola hein? vai dar diferença hein guerreiros nosso inscrito vai ter uma diferença grande na caminhonete depois claro tem o bababa de águia aquele talento no final beleza guerreiros? é isso aí montando o diferencial dianteiro olha que beleza guerreiros retentores originais rolamento PFI rolamento original enrolamento coio top né? olha só montadinho ó ó tá até justo aquela pré-carga do style show de bola graxa azul para fazer aquela pré-lubrificação esse enrolamento aqui ó do tubo original enrolamento tubo vai bem aqui ó enrolamento tubo vai bem aqui revisão do diferencial dianteiro com todas as peças higienizadas tá vendo aí serviço top gun hein? serviço top gun lá na caminhonete lá na caminhonete tá pronta já é a parte lá na peça S10 aí fazendo troca de cubo essas coisas e aqui a caminhonete e aqui a caminhonete do Antônio do Antônio do Antônio do Goiás tava baixada aqui se eu vim te olhar em cima mas tá deixa aqui que acho que o chinês tá mexendo alguma coisa ó ah o tanque né o tanque tá no lugar olha aí tanque lavado no lugar limpinho serviço top gun e o cárter do câmbio olha que coisa linda aqui sim né aqui vamos falar a verdade serviço top gun é verdade guerreiros e começamos a diálise do óleo do câmbio vocês estão vendo aqui a bomba tá aqui o óleo e aqui ele mesmo o menino mais chinês do mundo não olha só descarbonização do menino chinês gente olha isso aqui isso é uma obra de arte isso aqui é a nona maravilha do mundo dá uma olhada aí olha só guerreiros show de bola e aí guerreiros já foi 9 litros tá olha o caderninho do menino chinês que ele marcando aqui ó ó SW4 5 11 litros já foi guerreiro já foi 11 litros já foi 11 litros aqui vai lá olha aí guerreiro olha o óleo tá saindo depois de 11 litros pode dar partida e começou a ficar limpinho hein olha só olha só depois de 11 litros não pode colocar mais não ainda não tá limpo não então tá limpando guerreiros depois de 11 litros começou a limpar o chino pode mandar mais uns 3 fora hein e esse mais 3 pode mandar 15 manda 15 a 2 tá na bomba não entendi pode mandar não tá ainda não tá vermelhinho límpido tá avermelhado mas não tá vermelhinho límpido pode vamos fazer uma troca aí dos você colocou 9 então coloca uns 12 ou 14 ali e depois acerta o nível tá beleza guerreiros olha aí não tá ainda vermelhinho tem uma sujeirinha tem uma sujeira ainda ainda tem uma sujeira certo vamos abastecer lá ó tem uma sujeira ainda até mesmo porque a gente sabe vocês viram que esse motor esse câmbio andou sem imãs de retenção de limalha então a gente precisa fazer uma diálise mais apurada por isso que eu vou falar coloca aí China pode limpar com mais esses 3 aí que vai dar 11 né não dá 12 né isso tá de 3 em 3 pode colocar aí até uns 14 ou 15 litros pra lavar bem por causa que tava sem imã beleza é melhor você gastar uns litros de óleo a mais aqui pra lavar bem por causa desse problema dos imãs show de bola aí daqui a pouco a gente termina isso aí quando tiver limpinho aí guerreiros o caderno do menino chinês nessa pageira ele gastou 14 litros na SW4 já foi 15 só que agora acho que já saiu limpo beleza vamos olhar aqui vai lá partida ah agora tá limpo China olha lá guerreiros olha aí agora tá vermelhinho e límpido não tá só vermelho tá vermelho e límpido show de bola muito bem guerreiros guerreiros como eu comentei com vocês né dada essa situação aqui eu falei vamos colocar uns 2, 3 litros a mais pra nós dar uma limpada mais profunda esse contexto de andar sem imã e isso aí isso aí me contrariou guerreiros que é o processo se o cara montou sem e tava lá no carrinho dele não sei o que custava ele tirar e colocar de novo não prefere deixar assim aí a gente só descobre essas coisas quando vai mexer mas é isso aí né vamos lá então agora guerreiros foi 15 litros ó e agora o menino chinês tirando óleo aqui ó ele vai colocar mais 2 agora pra começar a acertar o nível aí então deve fechar essa troca aqui com uns 17 a 18 litros beleza agora a diálise tá pronta e agora a gente vai acertar o nível da camionete show de bola é isso aí olha o verdurão aí ó eu não sei o nome dela eu tô chamando de verdurão essa aqui que eu falei pra vocês na live que chegou certo ó chegou essa aqui mandei lavar já tá lavadinha pronto pra começar a revitalização Iceberg está aqui certo seguindo aí você olha assim Netão não fez nada Netão guerreiro já fez tanta coisa já fez tanto acabamento o fresco faz 3 dias que ele tá envolvido com ela aqui ó tem horas assim que você vai fazendo mas não andou não andou guerreiro já fez tanta coisa já mexeu em tanto lugar aqui já acertou tantas coisas entendeu então ó Iceberg tá caminhando Correias por exemplo colocou nova agora ar-condicionado revisado tá vendo Correias novas tudo novo e tá cadê a Zizitop Zizitop tá ali fora na frente beleza a Zizitop vai guardar ela agora tem a Iceberg o verdurão a verdurão e a Zizitop vai guardar ela aí ó show de bola então é isso aí guerreiros do BDA daqui a pouco pergunte ao mecânico Netão troca do óleo da direção hidráulica olha aí o reservatório já foi lavado certo olha o sangue espanhol vermelhinho entrando olha que beleza a gente tá jogando junto com óleo do câmbio aqui tá vendo tá a forma de troca bem parecida já falei isso em algumas vezes esse vídeo aqui no canto da tela ó tem um tutorial trocando óleo da direção beleza então assiste esse vídeo aí que serve para todas as caminhonetes na troca de óleo de direção então guerreiros a caminhonete tá quase olha quase acabando olha que beleza aqueles cabanas já são esse é normal você tem ar no sistema você tem ar no sistema quando sangrar aí a gente vai ficar nota 10 beleza então isso aí eu queria mostrar pra vocês o menino chinês trocando óleo da direção hidráulica olha lá olha a elegância colocando esse óleo olha a destreza olha a habilidade não usa nem funil vamos iniciar aqui a tomada essa tomada eu gravei com o microfone sem fio e ficou mudo ficou mudo mas vamos de novo aqui o milionário seu olhar de águia predadora certo e tá aqui ó fazendo a revisão light vamos novamente que tem ficado mudo trocou a cruzeta certo trocou a cruzeta óleo e filtros no triton é isso aí ó triton vídeo sabadão tem que ser surtidão né então veja essa triton aí Iceberg tá aqui olha aí já começou a ficar com a carinha de caminete olha que beleza aí ele mesmo flash snug agarrado na orelha olha o detalhe desse filtro aqui guerreiros ó novinho olha aí filtro do ar condicionado esse aqui ó é o famoso filtro do ar condicionado mangueiras bom remontagem total e completa show de bola muito bem aqui no serviço estrela de sabadão temos aqui a revisão pronta o menino chinês tava fazendo a baba de águia na tomada anterior mas ela ficou mudo mas tá aqui ó o rastro da baba de águia e eu mostrei que trocou a bucha do pedal certo bucha do pedal de embreado e freio que estão aqui as buchas ó olha elas aqui as buchas aqui ó as duas certo nesse vídeo aqui ó tem um tutorial trocando essas buchas então não se desespere aí fez a baba de águia né em todas as portas o apresentador mig tá lá do outro lado cadê o apresentador mig e aqui ó descarbonizou deu partida olha o novo na direção olha que olha que bonito esse serviço aqui essa descarbonização guerreiros olha lá tudo limpinho agora sim tudo na sua devida posição organizado show de bola né show de bola muito bem vamos ver o seguinte eu vou desligar agora novamente e vou ver se captou o áudio que da primeira vez não captou esse áudio olha que triton inteira guerreiros olha que triton inteira vamos ver se o triton aqui triton com 134 mil quilômetros dois mil e dezesseis bem no momento beleza guerreiros então é isso aí vamos deixa eu ver se ficou bom agora aí deixa eu ver se ficou bom agora aí guerreiros estou testando o microfone sem fio nada melhor que testar no sabadão não é mesmo eu achei que foi meio estralado a voz aí que que eu fiz eu coloquei aqui o microfone mais longe da minha boca para ver se se melhora é se fica melhor a captação do 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 áudio certo falando da iceberg dá uma olhada na grade dianteira aí e aí ficou boa olha guerreiros ó grade dianteira revitalizada até porque não coloca nova porque não tem mais guerreiros e aí a gente revitaliza gostou esbitzera vou falar para o esbitzera assistir o vídeo de sabadão que vai ter sempre uma uma parte da iceberg aparecendo o menino chinês continua aqui agarrado na orelha da SW4 Goiana o frestner continua agarrado na iceberg e onde você vai menino chinês e foi para lá estava dando um talento aqui ó beleza guerreiros testando mais uma vez o áudio como vai ficar aqui o primeiro áudio ficou mudo ou não vou colocar a parte que ficou mudo aí o segundo vocês eu testei eu achei que ficou meio estralado agora vamos testar essa peça agora show de bola ó ralux aqui também fazendo uma geral pivô parafuso de cambagem cardan cardan dianteiro e traseiro é isso aí olha o menino chinês aí ó vai pulir o farol lá da SW4 esse é o menino chinês lava de águia muito bem guerreiros final do expediente aqui na quinta-feira na águia automecânica relógio novo do Netão são cinco horas e cinquenta minutos acabei de gravar as perguntas certo e aqui está a caminhonete esse esse deve 4 goiana e eu vou vou fazer diferente esse sabadão beleza eu vou responder as perguntas agora e amanhã a gente encerra o vídeo com o encerramento do serviço beleza olha esse farol aqui ficou bom colimento mas esse aqui tá um pouco úmido por dentro não ficou legal beleza queria a gente ter um jeitinho dele ali ó show de bola olha esse top tá aqui esperando o verdurão tá esperando eu tenho que perguntar o nome da caminhonete para o escrito para ver se tem beleza e a iceberg mas vamos fazer o seguinte com essa visão magnífica da iceberg tomando forma novamente vamos começar agora mais um pergunte ao mecânico do Netão e o mecânico Mig olha aí vocês não esperaram eu ou eu disse assim esperem por Mig a mãe dele foi embora deixou ele aqui ó ficou aí para gravar o videojão agora sim nós vamos vir sempre comece agora pergunte ao mecânico do Netão e o mecânico Mecânico Mig chegou mais um sabadão e com ele o pergunte ao mecânico do Netão e o mecânico Mig e é o mecânico Mig e cowboy fora da lei com o chapéu do Jadilson Chaves olha aí fala pro Jadilson Chaves que você gosta do chapéu dele fala pra ele aí eu gosto do chapéu do Jadilson Chaves você é amigo dele né Jadilson Chaves e o Miguel ficaram amigos eu sou amigo faz videochamada um pro outro como é que você tá aí? tá bom? rapaz como é que tá? e tal eles trocam ideia entendeu um eles conversam dá conselho um pro outro né Mig Guerreiros já é tradição no vídeo sabadão a camionete incrivelmente cinza portanto acompanha agora a participação semanal dela aqui na oficina instalando o kit altura by águia foi só uma tomada que afinal de contas ontem tivemos um vídeo instalando o kit altura no Hilux Flex portanto eu falei assim não vou fazer um vídeo repetido né aí da Hilux incrivelmente cinza registramos a passagem dela aqui então confere aí vídeo de sabadão tem que ser surtidão né e já está se transformando em tradição ela mesmo e suas visitas semanais aqui para engraxar o cardan e algumas outras coisas a Hilux incrivelmente cinza versão 2022 só que hoje Guerreiros não vai somente engaixar o cardan nós vamos fazer o que? instalar o kit altura by águia sim, kit altura by águia beleza Guerreiros? então é isso aí ó Hilux incrivelmente cinza tá com 20 e 21 mil quilômetros 21, 22 22 mil quilômetros já Guerreiros olha aí e tá no uso brutal né essa aqui tá naquele uso brutal fenomenal e quem? melhor que ele mesmo Mr. Hilux olha ele aí e o Freshner é agarrado na orelha da iceberg não para de montar então é isso Guerreiros, faz o seguinte se o Thiagão me mandou um vídeo dela em ação eu coloco ele agora arroz no banhado mas é banhado por causa de muita chuva não é que é banhado vídeo de sabadão tem que ser surtidão e olha que linda o Rai Lucão cinzão versão 2022zão show de bola né Guerreiros? olha aí, olha como é que ficou com o kit altura viu que ficou aprumadinha a dianteira e a traseira ó as pessoas perguntam se não fica muito alta eu na minha opinião fica no ponto fica no ponto ó deixa eu ficar de lá pra cá por causa dessa luz de velocidade da porta aqui ó o carteiro tá aí ó o carteiro tá entregando encomenda aí ó olha lá Guerreiros show de bola né olha aí então a Hilux incrivelmente cinza colocando o kit altura aqui e o Thiagão ficou de mandar um vídeo dela em ação se ele mandar tá lá naquele lugar que eu falei que ia tá beleza? se ele mandou vocês assistiram nessa altura certo? vamos lá então claro eu não gravei instalando que ontem vocês viram um instalando o kit altura Baia Águia no vídeo de ontem o serviço é o mesmo beleza? viu aí? e ela no banhadão lá no plantão de arroz aô máquina hein? aqui Guerreiros as caminhonetes são verdadeiramente testadas certo? esta semana eu não recebi nenhum vídeo de inscrito portanto eu gravei um vídeo de inscrito recebi a visita do João Vitor cara fã do canal veio aí conhecer a gente tirou uma foto colocaram no grupo que ele participa e fizemos um vídeo né então vídeo sabadão tem que ter participação dos inscritos portanto confere aí não não vídeo sabadão tem que ser surtidão vídeo sabadão tem que ser surtidão confere agora aí esse mig Guerreiros do BBA olha quem está hoje aqui vocês conhecem o grande João Vitor lá de Campo Verde eu acompanho o canal aí ele chegou aqui emocionado tremendo sofrendo eu falei rapaz bando o rapaz ali dá uma louco açuca pra ele eles vão dar uma luta vai que tem um copinho que é um cinto aqui show de bola vídeo que está nois aí é o feliz proprietário de uma high look tem basicamente branca mostra a medida ali olha lá e outra coisa estilo garbosa pedindo ali ó roda preta estribo preto show de bola Vitor cara brigadão que isso obrigado a você parabéns sábado agora aí vai estar junto com o vídeo de do Sábado 4 lá vai estar com o Sábado 4 do Sábado 4 de Goiás acho que o vídeo termina amanhã o serviço é amanhã e dia em dia vai ter o ralado até de madrugada vai botar o vídeo sábado de manhã no ar então vai aparecer lá fala pra galera acompanha lá obrigado cara parabéns pelo trabalho aí sucesso obrigado pela visita aí e vamos fazer a visão para o carro bora eu vou ir para o Pará na volta eu passei para ele marcar um horário vamos deixa o livro aí onde vai deixa lá lá valeu beleza guerreiros João Vitor cara aquele abraço aí para você para sua família pessoal de Campo Verde aí ele de Campo Verde aqui próximo do na região de Rondonópolis ali né no sul do estado é isso aí né tá beleza aí a câmera certinho altura boa agora vamos começar vocês viram a caminhonete do o Duzi Antônio aí a Guerreiros CW4 Goiana fez uma brutal vocês viu essa do zeba aí de botar o cart sem imã do câmbio automático brincadeira né mas enfim Vamos lá, guerreiros, agora vamos começar as perguntas Alair Gomes Netão, sou inscrito no canal e não recebo as notificações de novos vídeos O que acontece? Alair, você acredita que eu estive por algum tempo desinscrito do meu próprio canal? Que eu tenho o perfil do canal, né? O BDA 4x4 que eu criei E eu já tinha o meu perfil anterior Irineu Siqueira Neto E aí esse dia eu tava dando uma olhada lá e eu tava desinscrito Então, guerreiros, o YouTube faz dessas coisas aí, tá? Não entrega notificação, não entrega pra mim, às vezes, alguns comentários Coisas do tipo, o que você quer fazer? Mas vai ficar grande aqui, ó Bom, é que... Tá quente aí? Deixa assim, então, ó Não, não, tá ficando calor aqui Fica assim, ó Bom, é... Fica, tá lá, tá top Tá top Não, fica assim, então Fica assim Esse é grande, ó Não, é que foi o Jardim de Chaves Então tá bom Então, guerreiros, o Miguel falou que tá com chapéu de couro, né? Tá quente essa semana aqui Então, guerreiros, vamos lá Então, vocês dão uma conferida aí na inscrição Confere aí as notificações Todo dia Vocês sabem a programação do canal, né? Vídeo, segunda, quarta e sexta Às 19h de Brasília Se não chegar, dá uma olhada lá Certo? Live toda terça-feira às 20h Sábado pela manhã Este vídeo que vocês estão assistindo Às 9h da manhã de Brasília E domingo, vídeos especiais Chique, show! O que, do? Domingo, vídeos especiais O que? O que, Brasília? Domingo tem vídeo Não, domingo É, domingo tem vídeo Domingo tem vídeo Amanhã, imperdível Manual da S10 Pitbull Isso, 2009 Motor MWM E mais Não só o manual A nota fiscal tá junto Você vai descobrir quanto Se paga numa S10 2009 Em 2009 Aí depois a gente vai fazer um tipo de conversão ali Pra vocês verem, beleza? Célio Fraga Bolonetão Meu nome é Célio Tenho uma fronteira 2021 Na primeira partida Quanto tempo devo esperar Pra colocar o carro em movimento? Observação Se for esperar a temperatura chegar no normal Leva uns 30 minutos Célio Fraga Cada partida O que, veja só 5 minutos no mínimo No mínimo Como eu falo pra vocês 5 ou 10 minutos Pode sair Ela não vai chegar na temperatura normal de trabalho Parada, gente Não vai chegar Eu sempre falo pra vocês, né? Um pré-aquecimento do motor pra sair Então se você deixar 5 minutos ali 5 a 10 O motor já vai lubrificar Todas os As galerias de óleo A parte superior do motor Que é onde dá mais desgaste A motor frio Já vai Já vai dar aquele Aquela monitorada Em todos os sistemas eletrônicos da caminhonete Sabe? Vai dar aquela varredura, tudo Show de bola 5 a 10 minutos Beleza? Não precisa esperar na temperatura normal de trabalho De 5 a 10 minutos Tá ok Célio, ok Éric Gustavo Cara, deixa eu perguntar Essa parte que é um papelão no filtro Tem que retirar? Ele tem um CW4 2007 Sempre tiro É o correto? Éric, eu não entendi bem O que você tira no filtro A parte do papelão É a parte do É o material filtrante E você não tem que tirar Você tem que trocar Você troca tudo Toda troca de óleo Você coloca o filtro de ar novo E lava o alojamento do filtro Beleza? Eu realmente não entendi O que você tira do filtro Não entendi Agora, ah tá Você tá falando desse papelão em volta Do filtro? Ele é só Cada marca tem uma tecnologia Aquilo ali É a marca daquele filtro do vídeo Que tem uma tecnologia em volta ali Só isso É a forma deles fabricarem o filtro Não tem nada a ver com Com tirar ou não Esse papelão em volta, né? Agora eu entendi a pergunta Aquele papelão em volta ali O filtro que a gente usa aqui Não tem esse papelão em volta Então você pode trocar ele Não fica batendo ar em filtro, não Troca Seu carro é turbinado Turbina tem que respirar Um ar limpo E sempre Bastante fluxo Então troca o filtro A cada troca de óleo Fernando Verde São João do Rio Preto Está esperando uma Águia 4x4 O Fernando Verde Cara, todo mundo pede filiais Pede franquias Pede que eu vá Enfim Cara, é difícil, cara Difícil Filial, então É quase impossível Franquia ainda você vai lidar Com o dono, né? Vai ter um dono Mas filial Eu não penso em montar filial, não Eu realmente não penso Eu penso em outras coisas Franquia Naquela live do Naquela live da Bardal Estou usando o microfone com fio Porque o sem fio está aqui Vocês viram essas tomadas Que a gente fez Para testar o áudio Olha o sem fio Que eu comprei aqui Esse vai no celular Esse vai aqui na lapela Assim, certo? Eu achei que foi um pouco Estralado o áudio Senhoras e senhores Saudações É que falam O Netão E o Migue Não, mas está desligado Aí guerreiros Eu resolvi não gravar as perguntas Com ele até eu descobrir Certinho como é que funciona Para melhorar o áudio Então vamos gravar com um bom e velho De fio aqui Que ele vai Ele vai que é uma beleza Aí, Fernando Verde Cara, naquela live Naquela semana ali Um conhecido do canal Me mandou um vídeo Testando Testando Fluidos de radiador E ele pegou Da Bardal Pegou um anticorrosivo Que não tem Monotiragricol E testou Num daqueles Termodecinto de plástico Que o pessoal Dá de brinde Aí me mandou E no áudio Ele falou Ó, o Bardal Reprovou E agora E agora E agora Aí eu Eu já sabia Que era anticorrosivo Mas mandei o pessoal Da Bardal Aí eles me mandaram A resposta E caminhei pra ele Eles compraram Como bem disse O cara da Bardal Comparou Banana com abacate Aí eu fico imaginando Lá na região Um produto Um produto O pessoal não coloca Imagina um protocolo Águia inteiro O pessoal não põe certo O produto Não testa direito Então não pode Então é difícil Eu ainda falei pra ele Na resposta Eu falei É por isso Eu não põe franquia Você vai lá Fala pro cara Mostra por aqui Ó É aqui 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 Ali Aí você vira as costas No outro dia Estão fazendo tudo ao contrário Então Cara Vou fazer um Ficino itinerante Uma hora aí Quem tem aquela rede Mesmo Pra mim De o Leandro Rosa De o José Ah É o José Eu gostei muito daquele Jujuzéba Eu gostei muito daquela rede Muito obrigado O Jujuzéba Guerreiros Ele deu uma rede Pra nós O Miguel que mais usa ela Gilberto Vicente Silva Eu errei da outra vez Eu falei Martins Gilberto Agora eu falei Gilberto Gilberto Vicente Silva Certo Continua achando Que deveria ter mais ímãs Para reter essas limalhas Mesmo trocando óleo No tempo certo No mais É intolerável Que alguém Ou algum mecânico Irresponsável Que deve ter trocado óleo anterior E acabou Esquendo de recolocar Os ímãs De seus lugares Aí o prejuízo Vai para o lombo Do proprietário do carro Perfeito gente Daqueles shorts Que eu coloquei De hoje Que eles assistiram hoje Aquele short Da CW4 Escrito aí O mecânico Montou o cárter Do câmbio Sem os ímãs Sem os ímãs De retenção de limalha Gente O mecânico Ele achou lá No outro dia O O O O O O O O É É É É É Uma Coisa Que a gente Não consegue Explicar É É Tão fácil A pessoa Desmultou Tá na dúvida Se tá faltando Alguma coisa Na internet Tem tanto vídeo Pros meus próprios vídeos Tá aí na internet Pra ele Acompanhar Mas é assim mesmo Agora os ímãs Em relação A quantidade É projeto Cara O 2012 Diante Tem 4 E 2005 A 2011 Tem 3 É projeto José Roberto Boa noite Netão Sou o José Roberto Do interior de São Paulo Cidade de Quatar Queria uma opinião sua Quero comprar uma Mitwish L200 HPE 1112 Mas sei Mas sei da fama De fervedeira Eu repreendo Este pensamento Agora Fala pra ele Fuge Fala pra ele Fuge Fuge José Roberto Cara Não compra Não faz isso Cara Perca de tempo Essa caminheta Ela não é só ruim De motor Ela é ruim Como um todo Eu estou realmente Não mais pegando Serviço dela Não pego mais Não adianta Ela é ruim Como um todo É câmbio ruim Injeção ruim Turbina ruim Motor ferve Freio ruim Direção não tem Diâmetro de giro Nem Razoável Ruim de estabilidade Enfim Eu Banco traseiro Meu Deus do céu Não que o banco traseiro Dos caminete Seja tão melhor Assim Mais essa Junta mais isso Aí eu não Eu não Eu não aconselho Você quer comprar Tal compra Ah Netão Na internet Aqui eu vi um vídeo Uma receita Boa tarde Boa tarde Eu vi uma receita De um vídeo De colocar De colocar O kit gelo Você coloca O reservatório De água Mais pra lá E sobe Desce Gente Você quer comprar Um carro Que você Tem que botar Um monte de Gabiarra nele Pra funcionar Mais ou menos Que direito Vai Compra Mas eu não aconselho Eu realmente não aconselho Mitsubishi do canal Não aconselho Cedric Soares Pergunta pra ele Se ele aconselha Comprar uma 456 Dimas Godoy Pergunta se ele aconselha Juliano Rosa Pergunta se ele aconselha Não aconselha 63 aí Juliano Rosa Dimas Godoy Cedric Soares Você aconselha Alguém comprar Uma 4D56 HPE ainda Não João Menezes Boa noite Netão Vale a pena Comprar um caminhonete Usada com KM Superior a 150 mil KM João Menezes Cara Caminhonete a diesel Não tem quilometragem Não tem Tem manutenção A Garbosa Comprei com 260 mil Aquele nosso Escrito do queijo Ele vendeu A dele com 790 mil Ele falou né Mais de 700 mil KM Voltaram Velocita a 150 mil Foi vendida Caminhonete a dono Caminhonete a manutenção Caminhonete a cuidado Beleza Então você pode ficar tranquilo Na minha opinião A relação do dono Do KM Pra carro a diesel É irrisória A Hilux Por exemplo Troca essa corredentada Com 150 mil KM 150 mil Troca a corredentada Então Pra você ver Que nem Com 150 mil Motor Toyota DC Nem Desce em torno De direito Pode ficar tranquilo O que vai mandar É manutenção Isso tem que ser Em dias João Lunardi Excelente veículo Problema está no alto custo Da manutenção Para usar peças originais Tem uma 2001 Único dono Muito boa também Sei o que estou falando João Lunardi Excelente carro Eu faço uma pergunta Pra você Qual manutenção Hoje é barata De carro Usando peça original Qual Manutenção De qualquer carro Carro popular Peugeot Renault Qualquer carro Volkswagen Fit Qual é barata Vocês sabem Quanto que é uma bomba De alta Da linha THP Dessas Mais de 5 mil reais Fala pra eles Mais de 5 mil reais Fala pra eles Mais de 5 mil Cinco mil Cinco mil Guerreiros Uma bomba de THP De alta A bomba de combustível Mais de 5 mil reais Um carro gasolina 2013 2011 THP Linha THP Cinco mil Gravação interrompida Ligação recebida Gravação interrompida Ligação recebida Muito bem guerreiros Agora tá no modo avião celular Não seremos interrompidos Até o final Beleza Vamos lá Então o que eu tava falando Pra vocês é o seguinte Uma bomba de alta De motor a gasolina 5 mil quinhentos reais Almocedor dianteiro De Gol G5 G6 É mais caro De Hilux Então Hoje em dia O que tá caro É Manutenção de carro E vamos falar a verdade Em empresa como a Toyota Não posso ver Ah Netão Se é toyateiro Rioqueiro Ah gente Poxa vida Vocês viram nesse vídeo aqui Vocês viram aqui Iceberg Consegui a coifa original Do garfo de embreagem Uma miudeza Pra fazer acabamento Poxa vida Qual empresa que vai ter isso aí Nem peças de necessidade Não tem Quanto mais uma peça de acabamento Como essa Então Eu não vejo caro esse dia não Pra mim É o preço normal Preço normal O carro diz Sempre foi mais caro A manutenção Na minha opinião Na minha opinião Tem coisas meio absurdas De caro tem O para-choque traseiro Eu acho muito caro Juntando todas as partes Do para-choque traseiro De modelo garboso Dá 8 mil e poucos reais Então é caro O radiador também Era 7 mil e pouco O radiador original Então esse eu acho caro Outras coisas Nem tanto E falando em modelo garboso Mig Segunda-feira Guia de compra De caminhonete Quer dizer que a gente vai Vai ir com a garboso Comprar alguma peça Quer dizer que eu vou ensinar Como comprar modelo garboso Entendeu? Então guerreiros Segunda-feira Marca aí O guia de compra Do modelo garboso Só que é modelo garboso Mas como eu falo Durante o vídeo O guia de compra Serve para qualquer caminhonete E eu diria para qualquer carro Entendeu? Demanda Claro tem as particularidades Do vídeo Mas o que eu mostro ali Você checa nos carros Que você quiser comprar Chique show? Saúl José Galego Então seria bom Colocar mais ímãs Que os três Lugar parece que tem José Galego Nesse cárter aí Nesse modelo Que é a 12 em diante A 5 marchas Tem 4 ímãs Na 5 a 11 Que é a 4 marchas Tem 3 ímãs Mas tem vaga para mais um Eu vou ver se eu acho Ímãs avulso Para vender a original Eu vou deixar aí Uns 30 aí Quando fazer troca Eu vou colocar uma mais já Né? Boa ideia Galego Eu vou ver se faz aí Naquele lá que já tem os 4 alojamentinhos ali Os 4 suportinhos 4 encaixes Já vem 4 ímãs Sabe quando você conhece o canal E fica impossível Você fica Oh meu Deus do céu Que canal é esse? Canal é esse? Pois é O Luan Jonas Tá nessa fase Ele tá impossível E pergunta E pergunta e olha Ele falou Tem duas perguntas dele Luan Jonas Poxa Não acredito que perdi essa live Ela é sempre dia de terça É? Queria tanto fazer umas perguntas Luan Jonas Você que é novo no canal Toda terça-feira 20 horas de Brasília Temos a live do BDA Toda terça Algumas terças Alguma ou outra pode falhar Mas geralmente terça-feira Não Toda terça Falhou o que? Uma, duas lives? Sei lá E segunda, quarta e sexta Os vídeos canônicos do canal Da linha canônica Sábado de manhã Esse vídeo que você está assistindo Com as perguntas da semana Falando nisso Vocês acreditam que um Que um Que um Um gerar Um gerar Um gerar Da vida Me perguntou assim Por que você não responde perguntas? Não foi você não né Luan? Não, não foi você não né? O cara não conhece o canal Definitivamente Não conhece o canal E faz O cara Gente o canal tem mais de mil vídeos Mais de mil vídeos Poxa vida E o cara não sabe Que sábado é uma escolha As melhores perguntas? Claro já está bloqueado Obviamente né? Beleza Luan Jonas? Então todo sábado 20 horas de Brasília Show de bola? E outra pergunta que ele fez Assim ó Hashtag pergunte Eu estava pensando Melhor essa hashtag O que você acha De Netão responde? Não, Netão responde Uns vão escrever com tio Outro com sem tio Outro com T Outro sem T Pergunte BDA Então é uma hashtag Bem Bem Digamos mais Mais direta Assim Certamente que sim A segunda pergunta Do Luan Jonas Ele falou assim Hashtag pergunte Por que a Toyota Meio que abandonou As Hilux manual? Faz muito tempo Que sempre as versões manuais São muito mais peladas Não vem com nada Nem câmera de revém Não tem nem comparação Com a automática Que já vem bem equipada Eu queria que você falasse O que acha disso? Por acaso a automática É melhor do que uma manual? Por isso Eles dão mais atenção Para as automáticas? E aliás Isso não é só com a Hilux Todas as camionetes Também são assim As automáticas são lindas E as manuais Vem todas peladas Luan Jonas Isso aí cara Eu também gosto Do câmbio manual Acho sensacional É mais visceral É uma ligação mais íntima Bom dia sim Com a camionete Como eu já falei Para vocês aqui Neste canal O seu veículo É uma extensão Do seu corpo Quando você entender isso Você vai ver Que a manutenção dele É primordial Certo? Primordial Tem gente que nem Inicia a manutenção Da camionete É impressionante Você vai colocar Os melhores produtos Disponíveis no mercado Lubrificante Repsol Aditivos B12 Bardal Entendeu? E aí O que acontece? Essa E o câmbio manual Traz isso Uma extensão do corpo Uma ligação ainda Mais profunda Não obstante Todavia Porém Quando você se acostuma Com o câmbio automático Você não quer mais o manual Porque o automático É muito bom E o mercado Exigiu É o mercado que exige Não é a fábrica Que determina Vai se transformando Em O mercado vai se transformando O Brasil Até a década de 90 Começa dos anos 2000 Em 2001 A gente foi na reunião Na fábrica da Tota E a Tota falou Que ia implementar A cultura do câmbio automático Através do Corolla Aquele Corollinha que eu tenho Dito e feito Estamos em 2022 Está totalmente É Implementada A cultura do câmbio automático No Brasil Todos os carros Nos Estados Unidos Lá É 95% da frota É câmbio automático Aquele modelo americano Né De trocar na coluna Pode ver Hoje é RAM Só RAM Ainda mantém Aquele câmbio automático Na coluna Então Lua Jonas É o mercado que exige Essa transformação Essa atualização O câmbio automático É melhor? Depende É gosto Tanto um quanto o outro São bons É gosto Hoje Eu acho que eu prefiro Um câmbio automático Hoje Por mais que eu considere Uma ligação visceral Não sei se é pela idade Tudo Eu preferiria um câmbio automático Entendeu? Ele é melhor? Sim, é melhor O câmbio automático Pra durar a vida toda Do carro O câmbio manual também Não é pra estragar O problema é a falta De troca de óleo E aí Todos os câmbios Estão assim E mais A Toyota tem um know-how Muito grande De câmbio automático Eu acho que a Toyota Meio que Empurrou o câmbio automático No mercado brasileiro Porque as outras marcas Ficaram pra trás demais Haja visto os câmbios Comédia Que lançaram Robotizados EZtronic iMotion Dualogic E toda essa Parafernália Que inventaram aí Powershift da Ford A Toyota Ford Dá 10 anos de garantia Ah é? Vai pesquisar a garantia da Ford Vai pesquisar essa garantia de 10 anos Aí vai lá e pesquisa Você vai lá pro carro com defeito E fala Ah não, tudo bem Tem garantia Vamos trocar aqui A embreagem robotizada Mas só que tem uma coisa Tem um sensor aqui Tem um atuador ali Que não tá na garantia E é 8 mil pra trocar Você tem que pagar Eu que tô falando Tem Tem É Matéria na internet Falando sobre isso aí É de domínio público Então gente Aí as fábricas Tentaram É Lançar esses câmbios Comédia aí Pra enganar o povo Não deu certo Nenhum prestou Não, veja bem O óleo O robô A regulagem Não presta Não presta Pode falar o que quiser Não presta Eu falo Não compra carro Com esses câmbios Robotizados aí não Câmbio tem que ser automático Com compressor de torque Pronto E aí As outras Aí depois Desses fracassos Dessas enganação Tentaram Aí sim Aí eu tô vendo Todos os carros Agora a maioria dos carros A grande maioria no Brasil Tá vindo câmbio automático Então é um reflexo Do mercado É melhor sim Aí o que acontece Por que as manual Não vem com Com opcional Eu acho que a Hilux A manual Vem até o SRV Certo Vem até a SRV Que é aquela intermediária A Topic SRX Aí só vem automática É isso que é isso Não é isso aí SW4 é só automática Corolla Acho que é só automática Agora É a cultura do mercado Mudou O mercado mudou Você prefere câmbio manual Existe câmbio manual SRV eu tenho certeza Que aquela Hilux Incrivelmente cinza A anterior Essa 2022 É automática A anterior Você lembra muito bem Que era câmbio manual E inclusive Tem uma troca de óleo De câmbio manual Dela aqui Neste vídeo aqui Olha lá guerreiros Outra coisa Vou fazer o contrário Víde sabadão Como o serviço Não ficou pronto Eu vou gravar as perguntas Agora E vamos encerrar O vídeo Depois das perguntas Beleza Show de bola Vamos fazer uma diferencinha Hoje aí Então Luan Eu Hoje cara Para mim Eu prefiro Caminete automática Eu prefiro automática E aí Como a preferência Do mercado É na automática Aí as marcas Elas colocam Todas as suas fichas Pega o seu zap Pega o seu espadilha Quem jogou o truco Entendeu o que eu falei Pega o zap E a espadilha E coloca Na caminete automática É a arma mais poderosa Eles fortalecem ela Beleza? Marcos Alexandre Boa noite Tem uma humilde pergunta Fiz o motor Do meu Corolla XI 2009 Fiz tudo Motor e cabeçote Troquei todos os comprovantes Bomba d'água Válvula Termotática E etc Minha pergunta É difícil de responder Mas mesmo assim Farei O serviço foi bem feito Então Para um 2009 Vale a pena O motor realmente Se bem feito Fica novo O carro pode rodar Mais quantos mil km Obrigado Marcos Alexandre É uma pergunta Totalmente Quase que impossível De responder Se o motor foi bem feito Ele vai andar Praticamente a mesma quilometragem Que fundiu anteriormente Motor é manutenção Motor é manutenção Água e óleo E claro Uma coisa que você não esquece Descargar a gasolina Bico Manda limpar periodicamente Não No manual está escrito Que auto limpante Mentira O manual está errado O manual ele Ele prevê Usar um combustível puro No Brasil a gente sabe Que o que mais tem É combustível batizado Então Já que o combustível Não é puro Demanda-se de uma manutenção Mais profunda Entendeu Não é que o bico Não seja auto limpante Tem essa Uma guerra na internet Aí né Do jornalista picareta Do rapaz lá Do canal gigante Que um fala que limpa O outro fala que não limpa O jornalista picareta É um babaca De marca maior E o outro rapaz Também fala Só que esqueceu Desse detalhe Na explicação Se o combustível Fosse puro Ok Seria auto limpante mesmo Mas como não é puro O combustível Demanda-se essa limpeza Externa Em máquinas de limpar bico Beleza Então Carga gasolina Falando em carga gasolina Limpeza de bico periódica Cada 60 mil km Troca das velas Cada 60 mil km Troca do óleo Na quilometragem correta Na minha opinião 5 mil quilômetros No Corolla Porque baixo óleo mesmo E água também Cara Você vai ter Perfeito da vida Se isso for bem feito Usou peças boas Não usou aquela marca Que começa com T não Usou Mali KS Enfim Jogo de junto original Juntos de cabeçote original Pronto Ou Elring Pode ser Elring Juntos de junto Elring Juntos de cabeçote Elring Também Que vai funcionar Perfeitamente Beleza Eu diria A quilometragem Seu carro está hoje Vai fazer bem perto disso E o motor foi bem feito Como você falou O segredo agora É usar o óleo correto Que nesse caso aí É o 10W30 E eu coloquei ele Hoje aqui de enfeite Esse óleo aí 10W30 Que inclusive Eu mandei uma caixa Lá para o Marcelo Rio de Janeiro Ó Quem quer saber Uma caixa com 24 litros Mandei para o Marcelo O frete ficou 320 reais Para o Rio de Janeiro Quem quiser Eu despacho Uma caixa para vocês Beleza? Da 5 de Sinop Rio de Janeiro 320 reais Ele comprou uma caixa E ficou Fazendo as trocas lá Aí Um outro inscrito Comprou Para a Camila de D Na cidade do 4 Comprou um balde de óleo Para fazer várias trocas E aí Eu perguntei até Para o pessoal do Repsol Aí o cara falou Já que É um balde de óleo Você rompe o lacre Vai entrar A atmosfera O oxido de óleo Então em 6 meses Tente Consumir ele totalmente Aí eu falei Para ele fazer o que? Fazer um flush No balde Para não perder Por Oxidação Faz um Aproveita Faz um fluxo No motor Troca A cada 500 km Para fazer um fluxo Com o próprio óleo Lubrificante E depois Na última troca Mantenha os 5 mil km Então Quando você compra De litro Aí sim Você pode Armazenar Até por 5 anos E tem algumas marcas Que é Perido indeterminado Beleza? Desde que não rompa o lacre Então você vai usar Muito tempo Beleza, guerreiros? Então se for de litro Você pode comprar Para guardar E de balde De 20 não Ok? Rodrigo Alves Netão Tem uma dessas Railux 2015 A gente está baixando O nível de enfecimento E não apresenta vazamento Como saber se é bomba d'água? Rodrigo A bomba d'água Ela fica com a manchinha branca Em volta ali Da polia dela Dá uma olhada lá Se não tem uma manchinha branca Em volta Algumas caminhadas aqui Estourou a bomba d'água E E ficou uma manchinha branca Ali saindo Ali ó Ou pode ser um furinho Que numa mangueira Ou na batadeira Que só vaza Quando está quente Mas A bomba d'água Vai ter uma manchinha branca Atrás dela ali Olha a tampulinha lá Uma bomba d'água E com o carro desligado E frio Vê se não tem folga Também na bomba d'água Pode ser isso também Vocês já viram aqui Caminhadas trocando bomba d'água Já viu que fica aquela lista De fluido de freio ali De fluido de aditivo ali atrás Fluido de aditivo Aditivo de radiador O pullet ali atrás Então É Vai ter uma marca lá de água Vai ter um rastro de água Beleza Valdemar Netão Por que você não lava o motor Para fazer a revisão E vamos encerrar mais uma vez Com ele mesmo W987 É Ver uma pessoa idosa E poder conversar com ela E sentir a sua experiência Através da sua conversa É magnífico Ou olhar essa mesma pessoa Que não consegue realizar mais suas vontades É no mínimo angustiante Verdade W987 Ativou o modo do Mauro Franco E fez um Um belíssimo comentário Naquele vídeo da Nissan É uma homenagem As pessoas que não podem mais Tirar carteira de motorista Então William, cara É isso aí E realmente É Essas novelas Desse canal nojento Que tem no Brasil aí Que tá quebrando Se Deus quiser Fecha essa grótica Essa sinagoga de satanás É Teve uma novela das antigas Que tinha uma menina lá Que tratava os avós De maneira péssima Aí Ela passou Uma novela inteira Sei lá Quanto tempo que é uma novela Três, quatro meses Tratando os avós De maneira péssima No último capítulo Fizeram as parras E se abraçaram E se beijaram Qual que você acha Que foi a mensagem Que ficou Na mente da multidão Trate mal os idosos Não Essas novelas Não retratam Família brasileira Estão moldando A família brasileira Portanto Lá em casa É proibido Rede Globo Ou seja Futebol Eu não assisto mais Na Rede Globo Fórmula 1 Tá na Band E E Esses dois esportes Que eu gosto muito Eu assisto pela internet Pronto No canal que eu quero Pronto Então Rede Globo Tô fora E aí você vê as pessoas Não honrando os mais velhos Não levantando Não levantando O Da cadeira Da cadeira Pra sentar Não dando lugar Na fila Eu tava viajando Na inspeção Garbosa Eu entrei num grau Daqueles Aquele movimento Tudo Chegou uma senhora Assim com Um suco na mão E um pratinho Assim com as comidas Ali e tal E Pessoal na fila Eu falei Pode entrar Aí eu não vou falar Quem era Se não vou falar Vamos chamar de Alguma coisa Metafóbico No final Fez cara ruim Entrou na minha frente Falei Pode entrar Olha a idade Da senhora Entendeu Sem educação Nenhuma Aí tinha Um outro Na minha frente Ali Um grandão Novão Falei Ela pode ir na fila Não pode Pode ir Pode ir Pode ir Na minha vez Também Então Tem gente Que Às vezes As pessoas Querem até fazer o bem Mas ficam com vergonha Alguma coisa do tipo Mas não dá lugar Para os mais velhos Pense da seguinte maneira Olha quem voltou Ele mesmo A apresentador Miga Ele cansou E agora voltou Pense da seguinte maneira E se fosse o seu pai E se fosse você Quando você tiver Com 70, 80 anos Numa fila Querendo sair As pessoas não deixam você passar Então Sensacional o vídeo Mas como eu falei na live Se Deus o livre chegar De eu estar com 75 anos 85 anos E não me deixar de estar carteira Eu vou andar de garbosa Sem carteira Beleza guerreiros E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo De sabadão Now the world gravar o relógio novo já são 5 e 39 pessoal gostava de ver o relógio na expedição garbosa e aí e aí e aí o o essa hora ruim a captar a imagem como você amanhã cedo vou terminar o vídeo amanhã show de bola ainda aquela geral no que foi feito ali e a gente se vê se pega um depoimento do antônio show de bola guerreiros na semana vocês sabem o meu patrimônio olha aqui família nosso maior patrimônio olha aqui ó isso é um patrimônio riqueza os meninos tudo aí ajudando a oficina então guerreiros cuida sua família cuida sua esposa cuida sua casa não deixa atrás influência desses programas de tv mentirosos nojento não não deixa a bíblia diz claramente fugir da aparência do mal fugir fuja vai embora saia de perto da aparência do mal sai de pé show de bola vamos encerrar o vídeo que você ia falar fala agora agora você fala tá mas eu quero ensinar para os nós vamos fazer um cristal então show de bola então nós não vamos sair o vídeo agora vamos sair o vídeo amanhã então vamos falar assim acompanhe o final do serviço do estado 4 goiana beleza então vamos lá vamos lá e agora não nós encerraremos o vídeo porque vocês vão ficar com o final não antes de encerrar vamos vamos avisar amanhã tem vídeo mano domingo tem vídeo e aí e aí e amanhã tem vídeo com o manual da s10 pitbull sensacional segunda-feira o esperado o aclamado guia de compra do modelo garboso guerreiros vou esse final de semana eu vou fazer um serão para bater no ar mas tá ficando bom em tá ficando bom eu gravei de uma maneira diferente vocês assistam o vídeo e falam que vocês acharam lá eu preciso do feedback do vídeo e do conteúdo né tanto conteúdo como da forma forma e conteúdo da forma como foi gravado e do conteúdo do vídeo beleza então agora vai falar alguma coisa podemos encerrar então fala a camisa aqui olha não se esqueça ó camisa do soldado do deserto olha aqui camisa top guerreiros olha só e ele fica com a uma caixa olha essas caixa aqui de peitoral são uma força máxima aqui ó e vamos agora vamos então fique agora com o final do serviço da SW4 Goiana muito bem guerreiros são oito e vinte e cinco da manhã certo e estamos aqui ó a triton que fez a revisão lá e vocês viram testando o microfone aí vocês viram no vídeo que o áudio não ficou legal a novela do microfone sem fio a gente é comprado eu vou ver se tem garantia não eu vou ver se tem uma regulagem mas infelizmente ficou péssimo áudio péssimo vocês viram aí né essas duas tomadas que eu fiz testando o novo tô com o guerreirinho aqui o microfone com fio guerreirinho guerreiro guerreiro vamos lá SW4 nosso escrito do Goiás tá pronta guerreiros nota 10 não é isso então fez a baba de água guerreiros a diferença dessa caminhonete aqui impressionante impressionante o menino chinês e o capul pra mim ali da partida por favor tá com muito ocupado aí aí ele mesmo o filho de dona salete já tá agarrado na orelha aqui botando o motor desse rio da aqui ó o bilho ó o bilho o flash neg aqui vai vai ajudar aqui deixa o menino chinês ocupado ali ó o flash neg tá agarrado na orelha o vídeo muso você sabe quem tá fazendo barulho né você sabe quem tá fazendo barulho né olha lá olha lá vai lá bíblio partido e aí 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 pode ligar é muita melodia é muita melodia não é mesmo guerreiros muita melodia então W4 pronta descarbonização limpeza do do tanque troca de óleo do câmbio revisão do diferencial dianteiro certo diferencial dianteiro já tá no lugar revisado pelo mestre pelo mago da transmissão menino chinês e desta maneira e desta maneira nós encerramos mais um baba de águia foi feita certo a baba de águia foi feita olha aí ó a baba de águia e desta maneira nós encerramos mais um vídeo sabadão de maneira diferente sim hum eu coloquei o fechamento do serviço depois das perguntas porque ontem à noite esses detalhes eu queria gravar com a iluminação do sol beleza fica bem melhor a imagem gostou aí então agora você tem que dar like nesse vídeo porque você não dá like guerreiro você não dá like você esquece de dar o like você fica tão estasiado assim nossa que vídeo bom esquece de dar o like dá o like se o vídeo é tão legal você dá o like o youtube manda para mais pessoas e outros gente vamos falar de um vídeo todo sabadão tem um vídeo de uma hora uma hora e meia todo sábado rapaz você tem que ter sangue dos olhos em faca nos dentes para manter essa pegada aí então dá like aí dá like show de bola e vamos comprar ó esse microfone que eu defeitei comprei dos mais singlin que tinha para ver mas não ficou dos 300 e poucos contos vou comprar um desses de marca importante aí de novo aí aí é mais caro beleza vou tentar usar aquele lá mas se não vou comprar um de marca importante vou comprar um da rod agora da rod ou da shuri um dos dois show de bola guerreiros e assim nós temos mais um vídeo sabadão mais um vídeo do bda o seu canal de caminhonetes classe a águia auto mecânica 4x4 respeito por você respeito por sua caminhonete até o próximo vídeo se deus quiser e aquele abraço e aí guerreiros aqui está aí varão valoroso de deus viajou de goiás até cristianópolis 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 1400 quilômetros fazer revisão brutal na história do quarto aqui e eu falei bem você vai montar a caminhonete e vai se sentir em outra caminhonete obrigado cara muito obrigado Deus abençoe vocês e tenho certeza que eu vou ficar contente porque o sentimento de deus colocou dentro do meu coração eu vou ficar muito feliz e recomendo que não brinca e nem fala bobeira nem fotoca tudo é veraz é tão ótimo muito obrigado cara é o meu chinês a que eu fiz isso aí é isso aí ó vd a 4x4 aqui em tem falho glória a deus é é e e e um